Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Forfoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. Eles estão entre nós. O Green Day, chegou ao Brasil na manhã desta quarta-feira, set, para se apresentar no Rock in Rio. Billy Joe, vocalista do grupo, deu autógrafos e tirou fotos com os fãs que o aguardavam no aeroporto no Rio de Janeiro. O Green Day, é adliner do palco Mundo no dia 9 de setembro. Também sobem no palco Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial. No palco Sunset, se apresentam Avril Lavigne, Jean, Di Ferreiro e Vitor Klee, entre outros. A banda, que tem 35 anos de carreira, já veio ao Brasil outras vezes, com turnês em 1998 e 1998, 2010 e 2017. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário. Se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe. E nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!